E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, muito obrigado, vocês estão mitando, ajudando demais o canal, você aí que ainda não é inscrito, tá vindo aqui a primeira vez, não vai levar nenhum segundo, se inscreve, deixa o like, compartilha, você que já é inscrito também, deixa o like, valeu, Deixa o comentário de vocês, estou dando o comentário de todo mundo, mas é o seguinte, olha isso daí galera, eles colocaram no telegram deles lá, essa imagem aí, eu achei muito interessante, muito da hora que é o seguinte, o que eu estou pensando que é, você vai poder mudar a skin do seu personagem, entendeu, tá vendo ali a cuequinha de curo dele ali, porra, a cueca de oncinha, malandro, aí, na moral, não tá firme aquela cueca ali não, entendeu, sunga de oncinha, mas tá maneiro, ficou, tô brincando, Ficando né galera, ficou top demais, entendeu, quem sabe na hora que você for, você for, criar o seu personagem, você poder trocar ali, ou de repente vai vir um item, você vai ter que comprar, alguma coisa desse tipo, achei muito da hora mesmo, entendeu, e agora nós vamos falar da paisagem ali do mapa galera, olha só, você está na sua base, entendeu, mas tá nascendo aquelas árvores aí ó, é, quem sabe galera, é as árvores que vem lá na floresta de carvalho lá, Pode ser, ele já está implementando, você está começando o jogo, já vem com essa, com essas árvores aí, as folhas no chão ali, meio alaranjada, muito top, eu estou achando que eles estão querendo implementar no jogo, é, tipo primavera, aí vai vir um outono, inverno, verão, entendeu, eu estou sentindo que eles estão querendo trazer isso para o jogo, então eles estão testando, é a segunda imagem que eles colocam dessa forma aí, entendeu, Eu achei muito top, muito irado, deixa no comentário o que vocês acham aí, repara que aqui embaixo, que você vê que é a sua base, que aqui embaixo, na mãozinha ali ó, tem o carro, tem a pontinha do carro, entendeu, aí, tem aquelas ferramentazinhas ali, isso daí é a sua base, a verdade é essa, é a sua base ali, Eu achei muito interessante galera, deixa no comentário o que vocês acham, qual é a intenção deles ficarem trazendo para a gente essas imagens aí, deixa aí, a minha opinião é que eles estão querendo colocar primavera, verão, outono, inverno, e vai ser isso daí, entendeu, vai ser de acordo com o período do ano aí, eles vão acrescentando, beleza, galera, mas o nosso vídeo não vai ficar por aqui, Não vai ficar por aqui, porque nós vamos tentar invadir a pedreira nível 3, tomara que a gente não encontre aquele gigante lá, cara, que o bichinho é chato, não dá para a gente enfrentar ele, vamos lá tentar buscar bauxita agora, Então galera, já me equipei aqui para a gente invadir a pedreira, olha isso daí ó, estou levando carne seca 20, estou levando a katana, beleza, outra katana aqui, estou levando uma glockzinha, estou levando duas picaretas ali mesmo que eu tenho ali, estou levando duas machadinhas ali, beleza, vamos invadir com tudo lá, tomara que não venha o big lá para não atrapalhar a gente, né, vamos lá galera, deixa o like de vocês, compartilha o vídeo com amigos de vocês galera, preciso muito da ajuda de vocês, vamos lá galera, vamos com tudo que aqui é Tem insanidade galera, tem insanidade, vamos lá, tomara que não venha, vamos gastar 33 de energia que se vier, vou ficar boladão cara, boladão mesmo, porque porra, terceira vez que eu vou lá, aquele bicho aparece lá, mano, não sei se eu vou ter que matar ele, o jogo está tirando onda comigo, entendeu, complicado, vamos ver, vamos torcer para galera, para não vir ele, que a gente consegue limpar lá e pegar umas bauxita lá, vamos lá, vamos entrar aqui que agora é hora da verdade cara, agora é hora da verdade, é galera, vamos que vamos, vamos ver, demora para caraca né, Demora demais, olha isso galera, olha isso, vamos pela beiradinha aqui, vamos pegando aqui as paradas, vamos quebrando aqui ó, a nossa intenção é essa parada aqui galera, se tiver ali a gente vai pegando, até aparecer o zumbi, beleza, apareceu o zumbi aqui, vamos pegar essas pedras aqui galera, que vai ser importante, pedra e madeira para a gente poder fazer picareta né, então a gente tem que ficar esperto aí nessa parada também, vamos lá, vamos quebrar logo aqui, vamos pegar logo, vamos quebrar umas duas dessa daqui, a árvore que aparecer, depois a gente foca só na outra ó, já veio o lobo mau aí ó, o lobo raivoso, a gente já sapecou ele, beleza, vamos pegar essa parada aqui que ajuda né, na paradinha aqui, show, vamos lá quebrar mais uma madeirinha aqui, uma madeirinha não né, quebrar mais umas pedras aqui, beleza, show, vamos quebrar essa árvore aqui, vamos que vamos, isso aí vem, só pela beiradinha galera, vem só pela beirada aqui, porque se aparecer as paradas no meio lá, vocês ficam de boa, beleza, ó, já vai querer cuspir na gente, não deu nem tempo de eu tirar ali, já era, beleza, veio outro cara, já sujou, zaxi, 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 ih mano, gaguejando aqui pô, beleza, sapeca ele aí ó, beleza, show, vamos lá, enche aí ó, isso, isso aí ó, vamos, sapeca geral, sapeca geral, ih moleque, corre, corre aqui, o gordão, beleza, caraca, esse que tinha que vir primeiro ali ó, beleza, já parti no meio aí galera ó, já gastamos três, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar corda, vamos pegar corda, vamos pegar essa parada aqui não, vou tirar, não pode ficar muito tempo aqui não hein galera, não não pode ficar muito tempo aqui não, vamos logo dividir isso aqui ó, tá vendo galera, tá vendo, fica muito tempo ali, nesse mapa aqui é terrível cara, é terrível, vamos comer essa carnezinha dele aí ó, beleza, show, e vem outro lá, vem outro lá, vamos pegar logo ele ali ó, só vai dar uma cuspida na gente que a gente vai arrancar logo a perna dele, arrancamos logo a perna, beleza, show de bola, vamos quebrando aqui a parada aqui, vamos lá galera, vamos lá, vamos devagarinho no sapatinho, já quebrou a ferramenta viu, quebra rápido ó, vem quem é, vem a porra desse bicho fedido aí né, fica cuspindo a gente, parti no meio galera, parti no meio, beleza, o que tem aqui ó, tem essa parada aqui ó, vem outro grandão aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos partir pra mão ali junto com ele ali ó, agora mete o pé, não pode pegar a gente, beleza, não espera nem levantar galera, o segredo é quando, aí você já aperta que o boneco já volta automático, beleza, olha isso ó galera, show, partimos no meio, vamos ver o que tem aqui pra gente, beleza, show, essa parada aqui é muito boa, vamos comer uma parada aqui que a gente não pode não pode dar mole galera, não pode dar mole aqui ó, vai sempre pela rebeiradinha cara, pela rebeirada ali, sem pressa, valeu, sem pressa, e vamos quebrando tudo ó, agora a gente, a gente atrai geral né, a gente atrai geral mesmo, vamos lá, quebra aí ó, show, é galera, estamos no nível, será que a gente pega o nível 70 aqui, acho que não pega não né, não pega não, vamos ver aqui ó, opa, cartãozinho lá, ih ali ó, safado né, safado, vamos lá então, vamos ver, boa, isso aí, cai de rala aí ó, come aí, come aí, come aí, peraí, peraí, tá no automático aqui, a gente não, quando tá no automático agora a gente não consegue mais tirar não, pô, pelo menos aqui não tá tirando ó, aí o gordão vem e ferra a gente, cara, o gordão vem e ferra a gente, beleza, vamos lá, arrebenta ele aí ó, ih moleque, show, quero comer a porcaria aí, não tem nada pra comer aqui não cara, tem que comer aqui mesmo, beleza, vamos ver o gordão aqui, pegamos essa parada aqui, show, vamos ver o, ô moleque, isso aqui é bom, isso aqui é bom, só isso aqui é bom, o resto eu tô bem mais equipado que ele, impressionante, vamos pegar esse facão aqui galera, esse facão aqui pode dar, depois a gente vê isso aí, depois a gente vê, vamos quebrando as paradas aqui, beleza, isso aí, vamos lá, vamos lá aqui, acho que agora não veio o big não, vamos tirar onda aqui hein galera, vamos tirar onda aqui, pega a frutinha aí galera, frutinha, já vamos comer logo ela, já vamos comer logo ela aí ó, aí ó, vem ele ali ó, rapidão ó, tá vendo ó, vamos lá, vamos lá, sapeca, vem outro gordão lá, pega ele logo ali ó, ih moleque, tô fazendo estrago estrago aqui cara, vamos fazendo estrago aqui, beleza, show, mais duas eu destruo ele, ó, a nossa tá acabando, nossa arma que tá acabando, o telefone eu não quero o telefone não galera, não quero o telefone não, vamos ver o que tem pro gordão aqui, o gordão vem sempre aquela parada ali, vamos pegar tudo aqui ó, beleza, frutinha, vamos pegar a frutinha galera, frutinha, mas a gente tem que pegar logo esse palhaço aí cara, porra, já estamos fedidos mesmo, a gente vai com tudo né galera, vai com tudo aqui ó, completou, show, deixa eu completar aqui a frutinha aqui, beleza, a gente tem que eliminar a coisa daqui cara, aí pegamos uma bauxita aqui ó galera, aqui ó, nem vi ó, show de bola, estamos com uma bauxita aqui, então a gente vai de boa, então a gente vai de boa aqui ó, já tem o espaço pra ela aqui, beleza, aí sim galera, aí sim, o camarada colocou no comentário aí que a cada 40 vem uma bauxita, então não é, não foi contigo, foi contigo, foi assim, mas aqui comigo não foi galera, porque eu não quebrei 40, quer ver? eu não quebrei 40, entendeu? Não tem jeito, tô com 21, é, quebrei 21 pedra aqui, e eu consegui galera, eu consegui, show de bola, vamos lá, vamos com tudo, isso aí, isso aí, beleza, beleza, ih moleque, aí sim, vem um palhaço verde ali ó, vem um palhaço verde ali, já era, vamos pegar ele aí ó, cadê ele? o tapeca ele, ih moleque, aqui não tem, tem que a gente estraçalha com vontade cara, vamos comer uma parada que a gente não pode dar mole galera, não pode dar mole, pega a corda aí, beleza, opa, tem lá um, aquele lá grandão, acho que aquele não é, é o grandão não, é o lobo mau, lobo, lobo raivoso, toma, só, só, só na mão, beleza, show, vamos pegar essa, vamos pegar essa daqui, beleza, vamos comer a carne aqui ó, essa parada eu vou deixar ali galera, vou deixar ali, vamos sempre no cantinho aqui, que sempre tá pegando, nossa intenção é o que, bauxita galera, então a gente vai com tudo pra cima, pra ver se a gente consegue pegar uma bauxita aqui, beleza, opa, que palhaço cara, sapeca logo ele ali ó, beleza, show, o cara tá vindo muito cara, vem muito zumbi aqui cara, muito zumbi mesmo, vamos lá, essa parada que a gente precisa galera, pra poder fazer nossas roupas, então a gente não pode deixar nada daquilo ali pra trás cara, nada daquilo mesmo, beleza, sapeca ele ali, show, já era, partiu no meio, aqui é bom cara, eu deixei de fazer o equipamento da SWAT, opa, bi ó, tá vendo, eu deixei de fazer o equipamento da SWAT aí, porque, ah não, quebrou a picareta, porque eu não tinha esse, esse couro ali galera, entendeu, quer ver, deixa eu ver qual é o nome de certinho dele aí ó, isso mesmo, pedaço de pano, eu não tinha o pano pra poder fazer, o couro galera, entendeu, aí, já viu né, inventário lotado pra essa parada aqui, não, isso aqui é pedaço de pano, isso aqui é pedaço de pano, pá, beleza, o que que eu tiro aqui galera, já tô com duas rebalchitas aí, duas rebalchitas, vamos comer uma paradinha dessa aqui, vamos usar uma paradinha dessa aqui, já foi pra 100%, caraca, deixa a frutinha aí, deixa a frutinha aí, depois a gente vê o negócio da frutinha, estamos com duas rebalchitas aqui galera, tomo bem na fita, tomo indo bem, não sei se o jogo melhorou alguma coisa, mas tá top, vamos lá, vamos lá, isso aí, show, galera, vou acelerar o vídeo aqui, pro vídeo não ficar longo, eu vou pegar todas as rebalchitas, as rebalchitas que der pra gente pegar aqui, eu já volto tá bom, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera. Peguei o que tinha de direito aí. Olha isso, ó. Peguei três bauxita aqui. Pouquinho, mas eu consegui. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Abração. Então, fui!